A Receita Federal liberou nesta quarta-feira as consultas ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda, pessoa física 2012. No total serão depositados mais de 2 bilhões em restituições referentes aos anos de 2008 a 2012. A partir de hoje o contribuinte pode consultar através do site oficial da Receita Federal a sua consulta da sua restituição. Lembramos que é de suma importância o contribuinte averiguar isso porque diante de muitos fatos, muitos clientes têm caído na malha fina. É importante o contribuinte acompanhar o andamento do processamento da sua declaração para antecipar alguma tendência que por acaso venha ocorrer na sua declaração do Imposto de Renda. A partir do dia 15 já está disponível na conta do qual o contribuinte informou na sua declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte por falha não informou a conta, ele deverá procurar a Receita Federal em Montes Claros para fazer as declarações necessárias para que a restituição possa ser enviada via banco. Lembramos que a Receita só paga a restituição via crédito em conta corrente do contribuinte. Se inscreva no canal 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 Obrigado.